Olá pessoal, tudo bem com você? Eu tô aqui hoje para mais uma dica de Excel. Você sabe como integrar PowerPoint e Excel? Pera aí, como fazer essa integração? Imagine aquela situação, você fez por exemplo um dashboard no Excel. Porém, teu chefe pediu para você fazer o seguinte, olha só, eu quero uma apresentação daquele dashboard no PowerPoint. Você consegue criar essa apresentação? Aí você fica pensando, puxa, como que eu vou fazer isso? Bom, eu vou trazer diversas dicas de usabilidades práticas nesse processo de integração entre Excel e PowerPoint. Vamos lá? Planilha na tela! Bom pessoal, olha a nossa planilha aí. Essa planilha, pessoal, é um dashboard que nós já fizemos há tempos atrás eu tenho aqui os gráficos, né? Bonitinho. E eu quero trabalhar ele com vocês, né? Eu quero mostrar para vocês aqui um pouco desses recursos que a gente tem, tá? Então, por exemplo, você fez um gráfico, né? Você fez esse gráfico aqui, ok? E aí você fala, poxa, o chefe quer que esse gráfico vá lá para o PowerPoint. Como que você faz? Olha só, uma dica, você seleciona o gráfico e vem aqui, ó, copiar ou pressiona Ctrl C. Lá no PowerPoint, tá, ó, já estou no PowerPoint aqui, estou no modelo em branco, ok? Eu vou mudar essa carinha aqui, deixa eu ajustar minha tela, que eu acho que a minha tela não está muito boa aí para vocês visualizarem tudo, né? Deixa eu ajustar ela aqui, ó, pronto. Eu vou pegar aqui, ó, em branco, tá? Quando eu vir na opção de colar, ele tem N opções de colar, ó. Tema de destino, manter formatação, usar tema e vincular os dados, né? Ou manter formatação, imagem. Olha só, tem diversas opções, tá? E tem o colar especial. O colar especial, você tem que colar objeto gráfico do Microsoft Excel e também do Microsoft Office. E ele tem a opção de colar link, objeto gráfico do Microsoft Excel, tá? Todos eles têm suas diferenças? Tem, isso que é interessante. Vamos utilizar a opção colar como objeto gráfico do Microsoft Office. Eu vou dar ok, ó. Ele vai deixar aqui o objeto. Esse objeto, pessoal, olha que interessante agora, que eu vou ajustar, ó, tá? Aqui está gerando as ideias da apresentação. Você tem aqui, ó, modelos de ideias. Olha só que bacana, ó. Aí, por exemplo, fala, poxa, gostei desse daqui, professor. Aí você coloca, não tem problema, você pode escolher qual que você desejar. E o teu gráfico aqui, pessoal, você pode fazer, ó, as opções do design do gráfico, fazer os ajustes. Essa configuração visual, ela vai seguir a mesma do Excel? Não. A configuração é de acordo com o que você está trabalhando aqui da tua apresentação no PowerPoint, tá? Mas os dados estão vinculados? Sim. Olha que interessante. Estou com esse gráfico aqui, ó, Júlia Torres, bonitinho as informações. Tem aqui o valor do 21 mil, né, ó. Ele tem aqui, ó, eu poderia alterar linha e coluna, ó. Deixa eu pegar aqui, ó, é que sem querer meu mouse tá, deu uma travadinha. Deixa eu pegar aqui, ó, voltei lá, ó, deixa eu dar um ok, que ele tá sobrepondo o relatório. Deixa eu voltar aqui, ó, ele tem aqui, ó, as opções, ó, como tá vinculado, ele fez aquela limitação. Não tem problema. Olha lá, ó, você vai clicando aqui e vai tendo os designs que você pode aplicar. Mas olha que bacana aqui, ó, olha só. Eu vou agora lá no nosso elemento do gráfico, tá vendo o gráfico aqui, ó? Não sei se vai estar exibindo aqui, ó. Eu vou lá no Excel, ok? Eu vou clicar em Fevereiro. Reparou que aqui eu mudou aqui essa informação, ó? Agora eu vou voltar lá no PowerPoint. Olha lá no PowerPoint. Acabou de alterar a informação. Professor, eu não tô visualizando com clareza. Não tá visualizando com clareza? Deixa eu pegar aqui, ó. Pegar os rótulos e vou colocar numa outra cor pra você ver que aí vai ficar mais fácil, tá? Vou aumentar um pouco mais, ó. Aí, ó, vamos voltar de novamente no Excel. Eu vou clicar aqui em 2020 e pegar dezembro. Reparou que mudou, né? Agora eu vou lá no PowerPoint. Olha só. Acabou de alterar. A independência, né, ela vai seguir o quê? Este objeto, ele vai seguir o que estiver lá no dashboard. Então, a interatividade é no dashboard. Aqui, somente é o gráfico que você tá alocando na tua apresentação, tá? Então, isso é bom ou isso é ruim? Depende. Se você vir aqui em editar dados, ele vai jogar e lançar pra cá pra você escolher, ó. A informação que você quer, tá? Eu peguei o do dashboard pra ficar mais fácil de você ver as opções e recursos que a gente pode aplicar. Tudo bem? Vamos dar um alt tab aqui pra eu voltar. Pronto. Né, ó. Então, aqui, pessoal, isso que a gente tá vendo é o processo de integração. Como que você faz essa integração? Então, se eu colocasse aqui um novo slide, ok? Fosse agora em colar. Aí, ele tem aqui, ó. Manter formatação e vincular dados. Ok, ó. Acabei de colocar. Tá, ó. Aí, você tem aqui, por exemplo, a apresentação. Ele tem aqui, ó, a opção do design e tem alguns temas. Né, ó. Então, por exemplo, pegar um tema aqui, ó. Esse tema aqui. Ok? Conforme eu vou habilitando as opções, pessoal, de temas, de design e tudo, ele vai me gerando as ideias, né, ó. Para a apresentação, ó. Olha que bacana, ó. Ah, gostei dessa. Eu cliquei, ó. Ele montou desse modo. Tá? Repare que na outra anterior, ó. Ele fez alterações. Aí, você tem que fazer os ajustes. Ok? Mas, olha só. Ele fez aqui a aplicação dessa informação. Linda e maravilhosa. Tudo bem? Se eu voltar agora lá. Opa, aqui não. Voltar aqui, ó. Clicar em abril, ó. Mudou a informação, não mudou? Vamos no PowerPoint, ó lá. Acabou de alterar a informação. Ele também não consegue manter o vínculo que foi feito. Ok? Vamos pegar uma nova, um novo slide. Vamos colocar aqui, ó. Novo slide, em branco. E agora, eu vou vir aqui em colar. Colar especial, ele tem aqui, ó. Imagem PNG, tá? Vou dar um OK aqui, ó. Isso aqui é uma imagem, tá? Então, você vai conseguir fazer as configurações no gráfico? Não. Ele tá como imagem, ó. Você não consegue mexer, ó. O máximo que você vai conseguir é alterar, ó. O esquema de cor da paleta que ele tem aqui, ó. No recolorir, ó. Mas, ele é tratado como imagem. Como ele trata com imagem, veio o vínculo? Não veio. Olha só. Vou clicar em março. Tudo bem? Olha o que aconteceu. Não mexeu. As demais que foram feitas o vínculo. Ele mantém. Tudo bem? Então, são opções que a gente tem de integração dos gráficos entre o Word e o Excel. Ok? Pessoal, antes de eu continuar, deixa eu me apresentar a você. Eu sou o professor Michel, responsável pelo curso de Excel Online. Você quer aprender Excel comigo? É bem simples. O link tá na descrição. www.cursodexonline.com Nosso curso aprende isso e muito mais, além de contar com o meu apoio, pra te ajudar a aprender Excel. Detalhe importante. Um dos nossos bônus do curso de Excel Online é o módulo de PowerPoint. É um módulo bônus. É um módulo extra. A gente oferece gratuitamente para o aluno ali aprender um pouco de PowerPoint pra criar suas apresentações. E tem alguns exemplos que a gente mostra esses vínculos, como que podem ser feitos entre Excel e PowerPoint para a criação de apresentações. Tudo bem? Agora, o recado talvez mais importante desse vídeo. A gente tá ofertando hoje um cupom promocional com 35% de desconto na formação. Pra você resgatar esse cupom, você vai agora, lá no primeiro comentário fixado lá embaixo. Você vai clicar no link e você já vai resgatar. Se tiver dúvidas, converse com a equipe no atendimento que eles estão lá pra ajudar vocês a esclarecer como que você vai fazer a sua inscrição na nossa formação. Tudo bem? É a primeira vez que você é um canal? Clica no botãozinho de inscreva-se. Clique no sininho pra ativar as notificações porque todo dia tem uma dica nova de Excel. Bom, pessoal. O que eu posso mais destacar pra vocês das informações que vocês podem fazer esses vínculos do Excel? Quando você utiliza essa opção de vínculo, é muito importante, pessoal, você tomar um pouquinho de cuidado. Se você estiver trabalhando com o arquivo na rede e esse arquivo for atualizado, o que pode acontecer na tua apresentação, na hora que você estiver apresentando, as pessoas vão mexendo lá, o que vai acontecer? Vai alterar as informações da apresentação. Então, o que eu sugiro? Você faz o seguinte, você pega tudo, coloca num pendrive e faz os vínculos a partir do pendrive, que pelo menos o pessoal não vai alterar as informações, tá bom? E a tua apresentação fica vinculada com esses dados ali do pendrive. Não vai estar, por exemplo, puxando do pendrive ou da rede, e aí conforme o pessoal vai manipulando o arquivo, vai fazendo a alteração na tua apresentação. Então, isso é um modo um pouco mais seguro pra você ali, tá fazendo essa apresentação e apresentar ali. Agora, olha só. Se você quer realmente manter os vínculos e trabalha em rede, as pessoas podem alterar e isso vai inferir, né, a tua apresentação do PowerPoint, pode fazer. Fica a gosto do cliente, a gosto do teu desejo e como você quer fazer, tá bom? Olha só, eu vou colocar um novo slide aqui. E o que é legal, que eu gosto bastante do PowerPoint, tá, pessoal? Que nessas opções de design, né, ó, conforme eu clico, ele vai sempre, ó, dando sugestões, tá? E você tem a liberdade de escolher aquilo que você achar mais interessante para a tua apresentação, um layout, um estilo, enfim. É você que decide isso, tá? Então, por exemplo, coloquei essa apresentação, eu vou lá de novo no Excel, vou pegar um outro gráfico, ó, só pra mostrar novamente pra você, eu vou copiar ele, vou voltar lá na nossa apresentação, uma página inicial colar. Aí tem o colar especial, né? Então, falamos do Office, falamos de imagens, e tem o objeto do Excel. Qual a diferença do objeto do Excel para o Office? Quando eu colo como objeto do Excel, pessoal, ele vai manter a formatação, os recursos de acordo com o Excel. Tanto que, ó, não tem a opção aqui de fazer configuração dele, ó. Cliquei, ó, fora, vou clicar nele, ó. Ele vai seguir a configuração visual do teu Excel. Tudo bem? Quando é do Office, ele traz o objeto, mantém os vínculos, e dentro da aplicação do PowerPoint, você pode configurar do modo que você desejar. Tá bom? Então, isso é importante de dizer aí, que muitas vezes o pessoal fica tendo um pouquinho de dúvida. Ah, qual a diferença de um do outro? Essa daí, tá? Aqui no colar de especial, pessoal, ele tem aqui a opção objeto gráfico do Microsoft Excel. Tá? Eu vou dar um OK, ó. Ele colou aqui também, ó. Olha lá, ó. Vai resolver outro problema? Não. É quase que a mesma opção do outro anterior. Tá? Se você clicar aqui, ó, o vínculo dele, objeto worksheet vinculado, ó. Ele tem aqui, ó, editar e abrir, ó. Se eu clicar no abrir, eu vou lá para o Excel, e vou começar a trabalhar aqui. Se eu clicar aqui nas opções, né, ó, nos ajustes que a gente tem, ele vai fazendo ali as alterações, e quando eu volto lá no PowerPoint, né, a gente vai ver ali o impacto que ele teve. Então, um está assim, e o outro já está, ó, com a modificação. Olha só. Então, um segue e o outro não. Tá? Olha lá, ó. Então, conforme a gente clicou, ele trouxe a alteração. O outro que estava, que a gente fez anteriormente, já não segue, trazendo ele como uma imagem. Tá? E aqui não. Aqui ele já vai manter o vínculo, e conforme você clica lá na segmentação, já vai inferir aqui na tua apresentação. Tá bom? Então, isso aqui que a gente está mostrando a vocês, são opções. Que você pode fazer essa integração entre Excel e PowerPoint. O que eu sugiro a você, você escolher o melhor modo. Tá? Como eu falei para você, dê uma opção que é ideal você lançar em uma pasta, em algo que não esteja vinculado à rede. Para não, por exemplo, né, dificultar a tua apresentação. Imagine que você vai apresentar, por exemplo, para uma equipe, para o diretor, nessa apresentação, e conforme o pessoal vai mexendo no arquivo, manipulando, vai inferindo na tua apresentação lá. Às vezes fica chato. Então, você faz esses dados, coloca no pendrive, monta a apresentação, faz os vínculos, dê um arquivo no pendrive, ou na pasta que não está em rede. E aí, depois, você vai fazer todo o trabalho de configuração. Como eu falei, essa questão de interatividade, pessoal, ela sempre vai ser do Excel, interagindo no PowerPoint. Tá? No PowerPoint, você não consegue fazer essa interação. Então, dentro do curso de Excel Online, a gente tem uma apresentação que a gente consegue inferir. Tá? A gente consegue mostrar para você um exemplo. Você cria a apresentação dentro do PowerPoint e você faz objetos, botões, que vão funcionar como uma segmentação de dados para filtrar as informações. Mas dentro do curso, a gente mostra esse exemplo e eu sugiro você conhecer o nosso curso para conhecer esses detalhes de como que faz esse processo, de que há uma apresentação baseadas nos gráficos e depois fazer o processo de inferência, né? Apenas do PowerPoint. Tá? A dica é bem simples. Você vai colocar botões, você vai criar slides e vai colar as imagens, os gráficos, né? Como imagens e depois você vai fazendo as alterações ali da animação. Tá bom? Mas dentro do curso, a gente detalha como você faz esse processo. Ok? Bom, pessoal. Então hoje eu mostrei a vocês como que você faz a integração de PowerPoint e Excel, ou melhor, de Excel com o PowerPoint para a criação das apresentações. Mostramos as opções de colagens, os vínculos e detalhes em cada uma delas que vocês têm para a devida configuração do gráfico dentro do PowerPoint. Tudo bem? Bom, pessoal. Vou ficando por aqui e até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada, profissão Michel, pela sua didática e passar seus conhecimentos de forma clara e objetiva. Tudo que eu sei hoje de Excel foi graças ao seu canal do YouTube, ao seu curso de Excel. Obrigado por tirar sempre as dúvidas de forma clara e objetiva, não importando a hora. Que Deus possa lhe proteger sempre, lhe abençoando por o senhor e sua família. Muito obrigada. E olha, recomendo seu curso. Super recomendo a todos que me procuram. E olha, recomendo seu curso. Obrigada. Obrigada. Obrigado.